Não aproveitei fazer toda a gravação de uma vez só, pra não ficar muito vídeo pra ir baixar. Vamos. Vou dar só a filhos aqui. Porque as pessoas merecem ouvir a filhos. Um, 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 um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente não sabe quem está falando a verdade. Um deles está mentindo. O único honesto é o verde. Mas como é que eu posso saber que ele é o único honesto? Três passos para o oeste e um para o sul. Tão se deram da afirmação dele? É aqui. Calma. Ah, vai se ferrar, cara. Tão soltando fogo de artifício nessa droga aqui, nesse inferno desse vídeo aqui, cara. Tchau, tchau. Filha da... Mano, cara, tá de sacanagem, véi. Toda hora, viu que eu fico com coisa aqui me dando dano. De perto, tá um pequeno número no céu. Tá, nove. Meu irmão... Calma. 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 Vamos focar aqui. Vamos lá. O branco fala a verdade. Você é todo mundo mentiroso. Então tem que ter um aqui. Eu concordo com o amarelo. O branco fala a verdade. Dei dois passos para o leste e dois para o sul. Eu vou confiar no branco. Um, dois. Um, dois. Filha da puta, esse branco, cara. Tá bom. Não é o branco. Eu já ia tomando dano ali na baba do bicho, véi. Ó, não é o branco. Beleza. O único honesto é... Veste Verde. Fica na oferta. Eu já tentei, não deu certo. Ao leste. Quatro para o leste e dois para o norte. Dois para o oeste. Quatro para o leste. Vai. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Ah, aqui, ó. Há um número atrás do azulejo. Quatro. Puta merda que eu... Eu tô soltando fogo de... Meu irmão, quem tiver soltando fogo de artifício na minha rua, cara. Eu vou meter a mão na cara, véi. Maldito dia que eu disse que eu vou gravar sem ser de madrugada, pô. Tá morto, né? Talvez ele se tá pingando. Mentiroso. 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 Jesus, cara. Ok. O quatro é esse azul roxo. Eu não sei. Eu sou péssimo em cores. Ok. A gente já sabe a resposta aqui. Vamos salvar o jogo. O misericórdia não trava, não. Pronto, voltou. Misericórdia, gente. Ninguém gosta quando um vídeo grava. Trava, né? Mas, enfim. Calma. Aqui, se vocês se lembram, no último episódio, se não me lembra, a gente viu isso. Ó. Verde é 18. Que era ali lá na boneca. Esse vermelho, eu não sei. Não, o vermelho, se não me engano, é o 4. Não. Era... Ah, tava aqui, ó. Não. 9. Esse aqui é o 9 vermelho? 9 e o outro 4. 18 vezes 9 mais 4, então. 18 vezes 9 mais 4. Vocês acham mesmo que eu vou fazer esse negócio de cabeça? Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Eu vou pegar o calculador, pelo amor de Deus, cara. Eu não sou bom, não. 18 vezes 9 mais 4. 166. Se vocês quiserem fazer aí o cálculo, podem fazer. Eu não vou fazer, não. Houve um ruído. Uh. Uma maçã e uma escultura de árvore. Obteve uma maçã de madeira. Maçã nascida de uma árvore. Nossa, muito criativo, né? Ah, Itacete, filho de uma puta. Nossa, vai a merda, cara. Nossa, mãozinha do caramba, mano. Tá. Cuidado com lábios. Ah, se eu não me engano, quem ia comer, né? É, faminto, me dê comida. Aquela comida, me dê... Dá a maçã de madeira? Dá, não. Eu não tenho muita escolha. Colocou a maçã de madeira na boca. Delicioso. Eu vou te deixar passar. Vá pela minha boca. É uma guinotinha isso, né? Ah, pelo amor, né, cara? Ah, cara. Pelo amor de Deus, o menino aqui é ligeiro, mano. Se eu não me engano, eu acho que tinha uma... Aí você tem uma passagem secreta, né? Pra... Ixi, travou o jogo. Destravou. Ai, ai, eu avisei no último... Uuuuh, eu acho que eu vi alguma coisa ali passando. Eu vou salvar o jogo. Eu vou salvar o jogo. Tchau pra você. Eu posso salvar o jogo quando eu quiser. Ninguém manda em mim. O jogo tá começando a travar. Eu acho que eu avisei no último vídeo. Eu acho que... O jeito que eu tô gravando aqui, eu tô fazendo testes, né? Então... Esse talvez seja o último vídeo de teste, assim. Pra ver se fica bom pra vocês. Ok. Eu acho que eu vou passar esse aqui, né? Porque uma quadra ali não é possível, né? Mas enfim, o que é isso aqui? Respiração. O pior é que esses quadros, esse jogo é muito bonitinho, cara. Olha como é meio efetinho, cara. Peraí, isso aqui é uma... Dá pra ver um bagulhozinho no chão, não? Eu não sei. Eu sou péssimo na vista. Nananã. Nananã de almas. Eu só conheço algumas palavras. Ok. Nossa, eu tô sofrendo umas doenças. Eu também. Ananã. Ah, bonita. O modelo de transição é essa palavra. A. Um. A. E esse aqui. Feridas... Feridas do coração. Pô. A dama de vermelho. É um demônio, cara. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, cara. Nossa, vai a merda. Nossa, cara. É a pulsação. Legal. Nananã fumante. Eu só conheço a palavra. Ah, velho. Eu só conheço o satanás que tá ali pra me matar, velho. Tem um bagulho pra pegar ali. Ah, vai tomando... Ah, velho. Quem é que teve ideia de colocar isso, mano? Ai, meu Deus do céu. O bicho tá vindo aqui. Vim, vim, vim. Vim, vim, vim. Chá vermelha. A dama de vermelho. Legal. Pronto. Acabou-se. Tamo aqui. Não tem bicho. Acaba, Bruno. Cadê minha água, cara? Cadê minha água, velho? Eu tô sem café. Cadê minha água? Minha água. Hum. Obrigado. Eu preciso de um pouco de água pra recuperar os olhos. A menina... As meninas na tela. As mulheres aqui se tornam muito tananã, uma vez que elas tananã certam desejo por humanos. Elas sempre vão tananã perseguir coisas... Até que estejam satisfeitas, parece. Qualquer lugar, todo lugar, até os confins da terra. Mas se elas têm uma fraqueza, é que elas não podem abrir uma porta. Eu só conheço algumas palavras. Ah, então em resumo, ele tá falando da dama, né? De Gertena. Tá cheio de várias vezes, é de Gertena. Ah, um pedaço de papel entre dois livros. Cé, David. Que divertido. Ah, sim. Tô me divertindo pra caramba, né? Nossa. Que... Nossa, que diversão. Ser quase morto, cara. Nossa. Bem masoquista você, né? Desgraçado. Contos móveis. Escrito barra desenhado por XX. Carrie descuidada e a galete de Royce. É um conto desenhado em lápis de cera. Leia. Você vira as páginas. Carrie descuidada e a galete de Royce. Feliz aniversário. Obrigado, gente. Para seu dia especial, nós fizemos uma galete de Royce. O que é isso? Tem uma moeda nessa torta. E se você comer o pedaço com a moeda, você será uma pessoa feliz. Parece divertido, não é? Ok, vamos dividi-la. Agora, pega o pedaço que tá. Vamos comer. Nomant. Ah, foi. Eu acho que acabei de engolir algo bem duro. Ah, o Carrie deve ser a moeda. O que eu faço? Não tem problema, a moeda é pequena. Bem, eu vou limpar isso agora. O que é de errado, mãe? Você viu a chave da biblioteca? Para a biblioteca? Tá sempre aqui nessa mesa. É a moeda. É a moeda que deveria se colocar na... Meu pai do céu! Ah, não, velho. Você não vai fazer isso, não, cara. Eu tô em choque. Houve um ruído. Legal. Legal, João. Muito legal da sua parte. Colocar uma pessoa sendo assassinada no meu vídeo. Olha que legal. O YouTube não vai deixar eu mandar essa merda agora e conseguir ganhar o mínimo de dinheiro. Não que eu ganhe, né? Não que eu ganhe, né? Aliás, quem quiser me manter no seu canal, compartilha o vídeo. Tá, meus anjos? Se não, o Titinho Bruno vai se ferrar. Galerias de arte do mundo. É cheio de imagens de galerias. Eu posso sair daqui sem ela me matar? Ah, não. A desgraçada tá ali. Olha que legal. Com moral, cara. Vai a merda quem criou esse jogo, mano. Quantos saves loss tem nesse jogo? 15. É, dá pra zerar, dá pra zerar. Dá pra zerar. Eu não vou chegar perto daquela porra, não. Meu Deus, o negócio pra recuperar. Já chegava. Nossa, aleluia. Benção eterna. Benção eterna mesmo. Aleluia, brother. Aliás, o jogo é dividido em episódios? Olha que legal. Episódio 2. Legal. O que é isso aqui? Quando... A rosa é nana, você também é nana. Só conhece algumas palavras. Não, água no chão. Ah, porque... Eu acho que eu entendi o que é que tá escrito. Se a rosa morrer, você também morre. No título. Você e a rosa são nana. Saiba o peso da sua vida. Põe essa palavra. Tá trancada. A pétalas azuis no chão. A pétalas chupas. Tem sangue no chão. A dama de azul. Só trancada. Uma janela. Posso pegar esse jaja e tacar ali? Cara. Do pouco que eu me lembro do jogo, eu acho. Ah, eu não sei. Eu acho que é melhor não falar, não. Meu Deus, o cara, véi. Ele está segurando uma chave com firmeza. Pega. Ele teve a chave pequena. Mas e o cara? Chama. Isso. Dói. Ele está sofrendo. Ele está sofrendo muito. Meu Deus, o que é que eu faço? Dane-se, cara. O cara está morrendo, mano. Mano. O cara vai morrer, véi. O cara vai morrer, véi. Mano. Me solta esse cabeça. Ah, não, véi. O cara vai morrer, cara. Eu não... Ah, não, cara. Gente, eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Mano, será que a Tanto Azul é do cara, véi? E pariu pra pensar, aquele cara a gente viu no início do jogo, não? Não foi? O cara que estava vendo o quadro alto pendurado? Eu acho que sim. Isso é eterna. Mano, o que é que eu faço? O cara vai morrer, véi. Dá pra abrir a porta agora? Tá, acho que o que veio foi usado. Ah, a mulher ali. Ela vai me matar. Ela vai me matar. Não tem sido sobre um... Não, 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 não. Não sei mais se posso parar. Meu Deus do céu, caralho, capítulo. Ah, meu Deus do céu. Eu quero ir, véi. Eu vou ter que ir, véi. Eu vou ter que ir, véi. Vem cá, capeta. Vem cá, capeta. Vem cá, capeta. Você não me pega, não, capeta. Uma rosa com pétala com as pernas. A rosa deve ser a rosa do cara, véi. Um banquinho. Porra, essa merda, menina. Ah, tá. A dama de azul pegou o banquinho. Ai, ai, ai. Dá pra recuperar a vida do cara? Vou apagar os azuis. Deixa eu ver se o cara tá de boa. O que é isso? A do sumbio... O que é agora? Não há mais nada pra você levar Estou dizendo Espere Seria você Alguém da galeria? Então você é Graças aos céus Então há alguém além de mim Entendo Você também não sabe como as coisas ficaram assim Parece que terminamos em situações bem similares Eu queria admitir Crianças rosas Perimentos aparecem em mim quando ela perde as suas pétalas Eu achei que fosse morrer Obrigado por trazer de volta Agora, antes de tudo Vamos ver se precisamos procurar uma saída Eu acho que esse lugar insano está me deixando louco Ah, eu ainda não perguntei seu nome Você foi rude da minha parte? Bem, meu nome é Gary E o seu é? E o seu é? Aibe... Aibe, você disse Eu não posso deixar uma garota vagando perigosamente Não, não Então eu vou com você, ok? Agora, vamos aibe Eu só levei um susto Mesmo, isso é tudo De qualquer forma Vamos continuar E tomar cuidado com as coisas bizarras como aquela Eu tenho um amigo novo Que legal Eu tenho o Gary Cara, se não me engano o Gary apareceu lá no começo do jogo, né? Mas quem se importa? O importante é que a gente já tem um novo amigo E eu acho que vamos parar o vídeo por aqui Já deu, né? Muito obrigado por ter assistido Se gostaram deixa o like Diga porque não gostou Se não gostaram deixa o dislike Diga porque não gostou Compartilha para amigos que possam gostar do meu conteúdo Cara, eu estou passando mal, minha Enfim Muito obrigado Até a próxima E tchau Aliás, se você shippa Aibe, Gary Você tem problema Tudo bem? Dá para ver claramente que aquele cara é adulto Um jovem adulto E ela é uma criança Você não bate bem na cabeça, cara Papo reto